Tudo vai muito bem, tranquila meu bem Ninguém morre de amor ou de querer Embora foram poucos beijos e um final sem cara a razão Eu luto com a minha alma pra não sentir sua falta no meu coração Diga que não me quer e aí eu posso parar De buscar uma saída sem poder achar Escribo mil canções querendo voltar Dentro de seus lençóis nunca de manhã Tudo vai muito bem, tranquila meu bem Ninguém morre de amor ou de querer Embora foram poucos beijos e um final sem cara a razão Eu luto com a minha alma pra não sentir sua falta no meu coração Diga que não me quer e aí eu posso parar E buscar uma saída sem poder achar Escribo mil canções querendo voltar Dentro de seus lençóis nunca de manhã Me diga que não me quer e aí eu posso descansar Me diga que não me quer e aí eu posso descansar Dentro de seus lençóis nunca de manhã 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 E aí eu posso descansar